Prossega, tem uma ambulância aí também aí pra cuidar do meu, vai pra garagem. E assim é uma prioridade nossa. Ah, essas três? A gente tem máquina lá. Coisas prioritárias e foi. M. o Presidente, você veio fazer com eu, em helicóptero, o tour de Port-au-Prince. A prioridade, a prioridade, a descanso de centenas de milhares de pessoas se trouvam nas ruas, principalmente na próxima temporada. Eu indico que tem que dizer o que é que a gente vai fazer. Que o governo brasileiro estará disposto a fazer tudo o que tiver no nosso alcance. E mais importante, fazer junto com o governo do Haiti. Porque é importante neste momento que a gente fortaleça o governo do Haiti. Upo-Aport- Rio pourquoi? Ok, da Upo-Aport- şu da Mengenade, que é uma vila do Haiti. E ajudam a militar que está a reta grata de milhaçoada. Marilha, Brasil!